Bom dia, Leste, Norteeste e Minas! Sobe o som! Alô, Gabigol! Estamos chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, para se comunicar com você do Leste, com você do Norteeste. A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, entretenimento, sim, na pegada do BG, ó! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Isso mesmo, eu aqui, você aí, parceria que deu certo, não me abandone, vamos pra cima, vem comigo! Quarta-feira, 8 de novembro de 2023, e é aniversário dele, Lamonier, meu irmão mais velho, Gilson Felício de Mola, a quem dedicamos essa edição? Alô, Gilson! Parabéns! E o BG já está no ar, tem imagens, cadê imagens? Coloca pra mim! Isso! Alvivaço, nas lentes dele, Flávio Mota, belo, fenômeno, fenômeno, mostrando aí a BR-116, tecnicamente chamada Rodovia Santos Dumont, mas é apelidada de Rio Maia, corta, governador Valadares, isso liga o progresso desse Brasil, todo mundo que roda aí, a turma do volante grande, sabe, fala, você conhece governador Valadares? Conheço, já passei lá. É raro um caminhoneiro, um bitrenzeiro, um carreteiro, que não conheça essa bela cidade, governador Valadares, a 116 corta o leste e o nordeste de Minas, tem também imagens da nossa super câmera instalada no Pico da Bituruna, mostrando aí, se não vejamos, a região aí do bairro, é Vila Isa, né, Lamoni? Um pedaço da Vila Parque Bituruna também, né? Olha o clube aqui embaixo, aqui, ó. É, um pedaço da Vila Parque Bituruna, Vila Isa, um pedaço do São Raimundo, né? São Raimundo tá lá no fundo, e um pedaço do Rio Doce. Olha que rio bom pra você nadar, Lamoni, já pensou você pulando ali? É, mexe que se nada, né, Lamoni? Tem, dá pra ver também a companhia de polícia lá. Aí, ó. Tudo, a primeira vez vocês pegam esse enquadramento aí, hein? Gostei, ficou muito bom. Vamos aplaudir os meninos com o enquadramento? Muito bom. Olha lá a ponte. Diz que vai duplicar, diz que vai duplicar tudo ali, Lamoni, ó. Aí vai ser tudo grandão, outra BR ali, ó. E outra ponte, diz que vai ter. Aí vai ser bom. Aí nessa época eu vou comprar uma casa ali, que eu gosto dessa região, tá, menino? Mas o que é pra qual é a ponte? Com essa ponte aí eu não vou, não. Aí, viva Vila Isa, viva o São Raimundo, viva o progresso nessa ponte. A temperatura pode chegar a 34 graus. Umidade relativa do ar varia entre 32,96%. Por cento, tome água, tome água, vem comigo, porque tem informação no aí, o balaio tá cheio, ó.